Seja bem-vindo à aula 8, que vamos fazer a explicação e resolução da atividade 9, página 168, do caderno do aluno, volume 4, do primeiro ano do ensino médio. Essa atividade foi passada como lição de casa na aula anterior, então, para você que tentou fazer, a aula de hoje vai ser como uma correção para você. Então, essa atividade 9 foi tirada da PUC de Campinas, e ele diz o seguinte, uma pessoa encontra-se no ponto A, localizado na base do prédio, conforme mostra a figura. Se ela caminhar 90 metros da linha reta, chegará a um ponto B. Então, está dizendo que ele vai chegar a um ponto B ao andar 90 metros. Então, ele está aqui, ele começou aqui no ponto A, certo? Ele começou aqui, ele andou daqui para cá 90 metros, e parou aqui no ponto B. E aí, de onde ele poderá ver o topo do prédio, o topo C do prédio? Então, ele olha para cima e vê esse cara aqui de um ângulo de 60 graus. Então, ao ele olhar para cá, foi formado um ângulo de 60 graus, certo? Bem, vamos lá. Ele fala, quantos metros ela deverá se afastar do ponto A, andando em linha reta no sentido de A para B, para que possa enxergar o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus? Então, ele está aqui no ponto A, ele vai andar para cá, então ele quer saber qual é o percurso, quantos metros ele tem que andar, então eu vou chamar isso aqui de X, para que ele possa visualizar esse topo do prédio C aqui, de um ângulo de 30 graus. Então, se a gente tivesse que montar um triângulo, a gente montaria um triângulo assim. A gente teria, então, o ângulo de 30 graus. Deixa eu fazer um pouco melhor isso aqui. Então, um ângulo de 30 graus, e aqui a gente iria ter uma altura H, e aqui a gente teria a quantidade X metros que ele percorrer. Bem, então, perceba que essa altura H aqui é a mesma que essa, certo? É a mesma que essa altura. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é determinar que altura é essa, quanto é que vale isso. Então, perceba que eu tenho um ângulo de 60 graus, então, e eu tenho aqui 90 metros. Então, esse aqui eu vou chamar de H. Então, para eu determinar isso daqui, a única ferramenta que tem cateto oposto e cateto adjacente, oposto, está na frente do ângulo de 60 graus. Essa altura aqui é a mesma que essa. E cateto adjacente, então, o cateto oposto e o cateto adjacente, a única ferramenta é a ferramenta de tangente. Então, tangente de 60 graus vai ser igual a H sobre 90. Então, faço a multiplicação cruzada. Então, vai ficar 1 vezes H, vai ser o próprio H. Então, H vai ser igual a 90 vezes a tangente de 60 graus. A gente viu nas aulas anteriores a tabela, né? A tabela dos ângulos notáveis, do ângulo de 30, 45 e 60. Então, a gente viu a tabela com seno, cosseno e tangente. E a tangente de 60 graus, se você olhar lá na tabela, ela vai ser igual a raiz quadrada de 3. Então, 90 vezes a raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 3, se você tirar, não vai ser exato. Então, eu vou aproximar para duas casas decimais. Então, eu vou aproximar para 1,73. E se você fizer 90 vezes 1,73, a altura aproximada vai ser igual a 155,7 metros. Então, esse é o valor do nosso H. Com isso, a gente consegue, então, determinar a nossa distância X aqui. Então, H aqui vale 155,7 metros. Então, vamos determinar aqui. O seno de 30 vai ser igual a 155,7 sobre X. Então, seno não. A gente vai utilizar aqui, não é o seno, é a tangente, certo? Seno é se a gente tivesse essa medida aqui. O que a gente vai utilizar é a tangente. A tangente de 30 graus vai ser igual a isso aqui, certo? Então, vamos lá. Vai ficar o seguinte. Multiplicando na forma cruzada, vai ficar X vezes a tangente de 30 igual a 155,7 vezes 1, vai ficar 155,7. Então, essa tangente de 30 que está multiplicando, ela passa para lá dividindo. Então, vai ficar 155,7 dividido pela tangente de 30. Bem, então, a tangente de 30 graus, se você olhar na tabela lá, vai ser o quê? Raiz de 3 sobre 3. Então, X vai ser igual a 155,7 dividido por raiz de 3 sobre 3. E aí, a gente dá para fazer o seguinte. Usar aquele processo em que a gente copia a primeira fração, que no caso é 155,7. Troca isso daqui por vezes e inverte a segunda. O que está embaixo vai para cima. O que está em cima vem para baixo. E aí, a gente faz X igual a 155,7 vezes 3 vai dar 467,1. 3 vezes 1, 21. 1 vai 2. 5 vezes 3, 15. Com 2 que foi 17, 7 a 1. 5 vezes 3, 15. Com 1 que foi 16. 6 vai 1. 3 vezes 1, 3 com o que foi 4. Como eu tenho uma casa decimal aqui, então, a móvel é vírgula para cá. Fica 467,1 dividido pela raiz quadrada de 3. A gente aproximou a raiz quadrada de 3 para 1,7. Então, isso daqui vai ser X igual a 467,1 dividido por 1,73. Que foi o que a gente aproximou a raiz quadrada de 3 para duas casas decimais. Então, X vai ser aproximadamente igual, quando você fizer essa conta toda aqui, a 270 metros. Certo? Então, esse é o valor de X. Ficou com alguma dúvida? Posta nos comentários. Na hora de você fazer, faça no seu caderno aí de matemática. Se der para você fazer tudo aqui perfeito, você faz tudo aqui. Mas se não der, não faz bagunça não. Faz o seu caderno de matemática de uma forma organizada que você possa entender depois. E aqui eu vou deixar a atividade 10 como lição de casa. Mas ele diz o seguinte, essa questão foi tirada do clube de matemática da OBMEP. E ele diz o seguinte, uma pessoa com 1,75 metros de altura e que se encontra a 20 metros da base de um edifício. Vê o ponto mais alto dele sob um ângulo de 50 graus. Qual a altura aproximada do edifício? Certo? Pois bem. Então, o que é que você vai fazer? Você vai primeiramente entender que você vai ter duas alturas aqui. Você vai ter a altura toda, que você pode chamar de H. E você vai ter apenas essa altura aqui, que você pode chamar de H. Certo? O que seria a altura H? Hzão, altura Hzão, seria igual a esse Hzinho, mais a altura do cara, que ele fala lá. Então, o Hzão vai ser a altura H, que você vai ter que descobrir, mais a altura do cara. Certo? E aí, você vai determinar que ferramenta você vai utilizar aqui. Qual é a ferramenta que você vai utilizar para determinar essa altura H, essa altura Hzinho. Então, dependendo da ferramenta que você olhar, se vai ser o seno, cosseno ou tangente. Então, você vai ter aqui o ângulo de 50 graus. E aí, você vai determinar o seguinte. A ferramenta que você vai usar vai ser seno, cosseno ou a tangente. Certo? Como ele não forneceu aqui os valores, você pode utilizar a calculadora, nesse caso, para extrair a o seno, cosseno e a tangente desse número. E determinar qual ferramenta você vai utilizar. Primeiro, você determina a ferramenta. O que você vai usar? Seno, cosseno ou tangente? Dependendo da ferramenta que você vai utilizar, você usa a calculadora para extrair o valor do ângulo de 50 graus dessa ferramenta que você escolheu. Que pode ser seno, cosseno ou tangente. Certo? Então, essa atividade fica como no seu de casa. Qualquer dúvida, poste nos comentários. Por hoje, eu só fico por aqui. E foi.